Sejam bem-vindos ao Cris Resenhas Americanas. No vídeo de hoje eu trago vocês num Chanel Shopping Vlog. E como sempre, aqui no canal você encontra vídeos de fashion, beauty e lifestyle, e principalmente unboxings da Chanel, que é a minha marca favorita. Hoje eu vou levar vocês com detalhe na loja, mostrar os preços e falar pra vocês o que eu acho que compensa e o que não compensa. Aqui é o meu look do dia. Agora, essa é uma das bolsas mais populares dessa season, mais populares dessa coleção, porque a Chanel trouxe de volta o Rainbow Hardware, ou o Mermaid Hardware, que é o hardware que parece arco-íris. Isso é muito raro na Chanel, é a cada dois anos, a cada cinco anos. Faziam, na verdade, vários anos que eu estava esperando esse hardware, a minha vendedora já sabia disso. Eu não ordenei essa bolsa, mas ela separou pra mim. Antes de colocar na vitrine, ela queria que eu visse, então eu vim aqui especialmente pra ver essa bolsa. Eu achei ela linda, é uma bolsa linda, maravilhosa. Ela é no Lamb Skin, então é aquele couro exatamente muito, muito sensível. Qualquer coisa arranha facilmente. Mas o que eu não tive certeza se comprar ou não essa bolsa é porque o hardware dela, apesar de ser Rainbow, tá tom-on-tono. E eu não queria nada tom sobre tom. No Rainbow Hardware, eu tava esperando uma bolsa creme, ou uma bolsa branca, uma bolsa que realmente desse um pop nesse hardware. E ela ficou muito tom-on-tono e eu achei que não era a minha bolsa aí do coração. É muito fácil a gente se perder e querer comprar tudo que vê, mas eu gosto de manter uma coleção usável, de coisas que realmente eu uso, que eu sou apaixonada, que eu gosto. E as melhores, as coisas que eu sou mais apaixonada na minha coleção, em vez de colecionar por colecionar, por ter. É uma peça muito especial. Com certeza é aí a handbag dos sonhos de alguém, mas essa não foi a dos meus sonhos. Essa é uma outra bolsa que está aí muito bonita na Chanel, que é a Chanel 19. Esse é o tamanho small. Ela é de tweed. Tweed é como se fosse crochê, tricô. Não é crochê e tricô, mas a gente chama de tweed. Eu não sei o nome em português pra tweed. Ela é uma bolsa linda. Olha os detalhes dela. Ela tá muito bonita. E também foi uma das coleções, uma das bolsas muito populares nessa coleção. Chanel 19, essa é a Chanel 19, pink. Eu amo pink, então pink, eu vejo pink e eu quero levar pra casa. Mas eu tenho que me controlar com pink. Eu tenho muitas bolsas pink já. Essa é a média. Vocês vão ver que a média é um tamanho maravilhoso. Eu sempre falo pras meninas que essa dá pra uma mãe com cinco filhos, porque ela é uma bolsa grande. Pras meninas também, que gostam de bolsas grandes, né? Eu sei que agora está em alta as bolsas pequenas, as mini bolsas, as micro bolsas, mas as bolsas maiores vão voltar. E essa é uma bolsa, assim, super atemporal também, da coleção permanente da Chanel. Eu acho essa bolsa confortável de usar. Os dois tipos de hardware, ela é lindíssima e muito, muito espaço. Muito espaço. Eu ainda não tenho uma em média, eu tenho uma no tamanho small. Talvez eu acrescente uma média na minha coleção. Mas ela é muito, muito espaçosa. Acho que até pra ir pro college, pra trabalho, ela tem realmente muito, muito espaço. Como eu disse aí antes, três formas de carregar. No ombro, top handle, cross body. Super confortável. Essa é a amarela dela. Todas essas são em lambskin. Também eu já disse, a lambskin é o couro mais sensível da caviar. Você arranha facilmente. Então tem que ser muito cuidadosa pra ter uma bolsa lambskin. Ou tem que ser a pessoa que não se preocupa em deixar marcas, né? Ah, não tem problema que minha bolsa é envelheça. Que ela passe o tempo, que o tempo seja visível nela. Eu já não sou muito tranquila com as minhas bolsas mostrarem quanto tempo elas têm. Mas eu também não tenho medo da lambskin. Eu só uso com mais cuidado. Essas também são umas bolsas seasonal, né? Uma das coleções. Eu não sou muito assim por essa bolsa, não. Pra mim, eu acho que parece mais aquelas bolsas de carregar bebê. Eu colocaria no pescoço e colocaria um bebê dentro. Só que eu não tenho um bebê. Ah, linda ela. Ela é muito bonita. Eu acho que ela faz o estilo de uma pessoa mais despojada. E é uma bolsa linda. Eu achei bem interessante o detalhe dela de abertura. Mas não é uma bolsa pra mim. As boys bags. As Chanel Gabrielle. Também muito famosa na casa. Essas são as minis, né? Não, não é nenhuma mini. Essa é também uma seasonal. Eu coloquei ela no... A minha prova de que eu não ia comprá-la foi colocar ela na vitrine. Porque eu sabia que quando eu colocasse na vitrine, ela ia fugir daí. Mas foi um prazer olhar essa bolsa antes de qualquer pessoa. Algumas boys. Algumas Gabriel. Gabriel entre 4 mil e pouco. 5 mil e pouco. As bolsas mais baratas são sempre as bolsas seasonals. As clássicas. Que vem em toda coleção. Elas são mais caras. As outras são mais baratas. Então, se você quer iniciar a sua coleção, eu sempre falo comece com uma seasonal. Porque a seasonal vai de 3 mil dólares a 4 mil dólares. Mais ou menos 4 mil e pouco. E as clássicas já são aí na casa dos 5 mil mínimo. E até 7, 8 mil. Depende aí dos detalhes dela. Essas são as pautes. Também ótimas pra iniciantes. Tá entre mil e pouco essas pautes. É mais uma make-up case. Mas você pode usar aí como... Como clutch. Infelizmente, não tem muita coisa na loja. Devido ao que tá acontecendo, né? Estão chegando aos pouquinhos. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus. E até a próxima semana. Tchau, tchau.